Receita de Família. Oferecimento Chefa. É mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Já estamos de volta e é hora de Receita de Família. Um bolo de frutas que eu indico pra você fazer aí nas festas. Pra final de ano Natal, ano novo, é sempre bom ter uma sobremesa gostosa e bonita. E garante o Chefe Munir de São Paulo, que é fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Primeiro que a gente não vai usar a batedeira pra fazer a massa. O recheio também tem a opção de bater na mão, pra quem não tem batedeira. Vamos fazer à mão mesmo, é isso? A gente monta esse bolo todo à mão. Tá certo. Então anote aí os ingredientes, papel e caneta, que essa receita é boa, eu garanto. Ingredientes pra massa. Uma xícara de chá de frutas cristalizadas. Duas colheres de sopa de fermento em pó. Três xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de leite integral. Quatro ovos. Uma xícara e meia de chá de açúcar mascavo. Uma xícara de chá de óleo de milho. Ingredientes pro recheio. Três colheres de sopa de açúcar refinado. Duas colheres de sopa de essência de baunilha. 700 gramas de gram cheese. E suco de uma laranja. Então vamos começar? Vamos. Primeiro eu vou colocar o óleo. Açúcar. Nesse caso a gente vai usar açúcar mascavo. Mascavo. Porque ele é um pouquinho mais leve. Eu já vou colocar os ovos também aqui pra misturar antes de colocar o leite. Como a gente não vai usar a batedeira, fuê. É sempre legal um bom um pouquinho mais alto porque aí não transborda, não suja a cozinha, nem nada. E se sujar também, gente, tem IP pra limpar, né? Qual o problema? Inclusive a gente usou aqui pra limpar um com álcool que eu achei muito bom. Ah, é. É o multiuso da IP que é com álcool. Excelente. Pra várias superfícies. E aí? Misturamos a primeira etapa. Eu coloco as frutas cristalizadas. Vou colocar elas pra misturar também aqui. Vou misturar aqui de novo. Aí agora sim eu coloco o leite. Lembrando que o leite é chefe, hein, gente? Leite de qualidade aí. Há muitos anos fazendo parte da rotina dos brasileiros. Leite chefe. Agora eu vou adicionar a baunilha. Eu gosto da essência de baunilha porque tem gente que não gosta do cheiro da gema no oco. É verdade. Então como a gente não peneirou, a baunilha inibe bem. E por último eu vou colocar a farinha de trigo. E aí põe tudo de uma vez. Pode colocar de uma vez só. Bacana. Não precisa ser aos poucos, pode colocar de uma vez só. E aqui eu vou colocar o fermento também de uma vez só, fermento em pó. Agora precisa ter muito cuidado, senão vai voar a farinha de trigo na cozinha inteira. Olha que bonita já ficou a massa, Munir. Agora que as reações químicas começam, a gente vai colocar na forma e vai para o forno. Só isso? Quanto tempo de forno? Se tiver pré-aquecido vai meia hora a 180 graus. Tá. E a forma, gente, tem que untar para ficar bacana e sair direitinho, né? É muito importante. É isso aí. Antes de te ensinar, né? Que o Munir vai ensinar o creme agora, que é o recheio do nosso bolo de frutas, eu quero te apresentar o novo sabor do néctar de frutas chefa. O sabor goiaba. Delicioso, gente. Eu amei. Geladinho, então puxa uma delícia. E é bom no café da manhã, no almoço, no jantar e até naquele lanchinho da tarde, sabe? Quando bate aquela fominha da tarde, é isso aí. Bom demais, viu? E agora, além dos sabores que você já conhece, laranja, pêssego, uva, tangerina e maracujá, tem também o sabor goiaba. Experimente, você vai gostar. Eu garanto. Muito bom. Munir, vamos fazer o nosso recheio? Sim, voltamos. Lembra que eu falei do creme cheese? Lembro. Em temperatura ambiente, ele fica mais aerado e mais fácil de trabalhar. Exatamente assim. Então, eu vou colocar a quantidade total aqui. Tá. E agora? A gente vai usar o açúcar. Raspas de laranja. E a gente vai usar o néctar de laranja pra poder saborizar. A chefa, isso aí. Você pode usar o suco de laranja natural ou o néctar de frutas chefa, que fica muito bom também. E só um pouquinho de essência de baunilha. Ah, tá. Tá pronto já? Ó, também bem rápido. E agora, qual a próxima etapa? Agora a gente vai pegar a massa e cortar e rechear. Bolo pronto, tira do forno, ele vai ficar bonito assim. Lembrando que ele colocou o papel manteiga, né? Pra ficar essa cara bonitinha, pra quando a gente finalizar não aparecer aquele bolo todo desmontado que fica. Nossa, tá tão cheiroso isso. Cheiro bom. A Adriana já tá salivando ali, não vê a hora desse bolo acabar. Ó, tô de olho, tô esperando, tô adorando. A audiência aqui tá top, entendeu? Eu vou fazer esse bolo. Gostei da receita. E já falou que vai fazer em casa, viu, Munir? O bolo de Natal precisa ter frutas. É verdade. Então vamos colocar todas as frutas. Que fruta você utilizou mesmo? Uva, pêssego, morango, framboesa, mirtilo e amora. E a Fizales. Agora pra finalizar. A gente vai colocar um açúcar de confeiteiro na verdade. Esse açúcar é o que fiz. Amido, um pouquinho de amido de milho e açúcar de confeiteiro. Então ele não vai derreter. Gostei. Pronto. Agora a gente coloca os Fizales em cima, que é pra ressaltar a cor. Senão ele some. E agora uns confeitos dourados. Ai, que lindo. Cara, de Natal pede esse confeito douradinho, né? Bolo finalizado. Bolo finalizado? E a gente vai levar pra mesa. E eu vou servir pra vocês. Onde eu vou? Ó. Dá licença. Menino, que coisa boa isso. Que massinha perfeita. Olha. Incrível a laranja aqui. Parece um panetone, né? É. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, aprovadíssimo. Pode fazer, viu? Faz. Eu parei porque tem presente pra vocês. E eu preciso pegar o presente pra vocês. Olha só. Nossa, que presentão. Chefa mandou produtos pra você. Tem achocolatado, tem leite sem lactose, né? Que tá em alta agora. E o creme de leite, que ele é bem gostoso, levinho. Bom pra toda receita. O seu também tá aqui, Munir. Tudo isso vai virar doce. E vamos fazer um brinde, então? Com néctar de frutas. Chefa? Vamos lá? Viva a vida. Viva a vida. Sucesso. Saúde, sucesso. Gostou? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Adorei. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Adorei te conhecer. Sabe, você além de ser uma excelente artista, é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Porque eu tive o maior prazer em conhecer e ficar um pouquinho perto. Já tô com saudade. Você nem foi embora, viu? Linda. Deus te abençoe. Muito sucesso. Eu senti a mesma coisa por você. Uma grande apresentadora. Um programa incrível. E me senti em casa. É a sua casa. Obrigada por esse carinho. E hoje, por poder participar desse momento. Qualquer novidade, venha que a casa é sua. Munir, um beijão pra você. Qualquer dia eu vou te visitar lá em São Paulo. A gente vai. Vamos. Vamos lá no café? Vamos. Assim vai ficar esperando. Gente, muito obrigada pela audiência. É sempre maravilhoso ter você aí em casa assistindo, acompanhando. Tá tudo lá no nosso site, aptv.com.br. Um super beijo. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.